Música Nos olhos traz o amor A minha dama E tudo que ela olha Se enobrece Todos se voltam para vê-la E aquece Os corações Do seu aceno a chama Baixando os olhos Cada qual proclama Suas culpas no silêncio de prece E tudo mal de odiar Desaparece Moças Me ajude a cantar sua fama Tudo que é doce Humilde Simples Vivo Brota no coração de quem a escuta Pois que antes de ouvi-la A viu feliz Basta um sorriso O coração cativo Não sabe mais o que a mente Pescruta Pois tudo que a supera Ela não diz Música Legenda Adriana Zanotto